Além disso, não estamos conseguindo nem segurar os presos que estão lá, Diogo. Dois presos fugiram de uma penitenciária federal de segurança máxima na cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Mas se a segurança é máxima, não deveria ser a prova de fuga? A fuga foi constatada por agentes na manhã de hoje. Essas foram as duas primeiras fugas da história registradas em penitenciária de segurança máxima nacional. Desde a inauguração do sistema em 2006, atualmente existem cinco unidades. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, Fugo Tatu, deve ter fugido debaixo da terra, então. E Dempson Cabral do Nascimento, que é o Deizinho. Tatu e Deizinho deram fora. A fuga teria fugido durante o banho de sol, por uma abertura no teto da cela. Meu querido, meu Cristiano Vilela, primo do grande ator Diogo Vilela. Cristiano, primeira coisa que eu... Desculpe, eu não quero fazer mau juízo de ninguém, mas eu começarei investigando os agentes penitenciários. Começa por aí quais as conexões, com quem que eles trocaram mensagens de celular. Eu costumo contar uma anedota, não foi bem assim, é claro que é uma anedota. Isso é uma anedota, ela tem uma base empírica, mas a gente exagera para virar uma piada. Eu fui fazer uma palestra uma vez, num estabelecimento carcereiro, não vou dizer qual, aqui no estado de São Paulo. E na hora que eu vou começar, levanto o líder da prisão e falo, Atenção, palestra sua progressão de regime. Presta atenção no que o professor vai falar, eu quero todo mundo com o celular desligado. Porque não dá para ouvir da última vez, um tal de celular tocar, que é falta de educação. Então a primeira coisa é cortar o celular dentro do presídio. Mas já que não cortam, verifica com quem que eles devem ter falado no celular pré-pago que eles devem ter utilizado. Em outras palavras, querido Vilela, que vergonha. Olha, Capês, você tem toda razão. É uma vergonha o fato de termos num presídio de segurança máxima a ocorrência de duas fugas como essa. Você vê que em uma situação como essa, em um presídio como esse de segurança máxima, deveria haver um sistema muito mais rigoroso ainda do que a média dos demais presídios, no sentido de se evitar totalmente a possibilidade de fuga, a possibilidade de uso de celular, de uso de qualquer outro benefício que seja fora daquilo que seja devido aos detentos daquela unidade prisional. Em uma situação como essa, eu também vou na linha do que você colocou. Não dá pra gente, naturalmente, já vir dando o veredito, dando a decisão de que o culpado foi o João José ou a Maria. Mas, em um presídio de segurança máxima como esse, que tem várias proteções, pelo menos em tese, várias proteções para evitar qualquer tipo de fuga, me parece impossível que um preso possa fugir sem que tenha tido a ajuda ou auxílio de algum dos profissionais que trabalham nessa unidade prisional. Isso tem que ser averiguado com rigor, até porque, se a moda pega, nós vamos ter esse problema da fuga de presos. Hoje, a gente já tem um problema muito sério, que é o fato de termos, na legislação, o preso que deveria estar preso e que está na rua, seja com saidinha, com qualquer outro elemento. Agora, a gente vai voltar a ter uma situação ainda mais difícil, que é, mesmo nas unidades de segurança máxima, poder ter a preocupação de que aqueles presos venham a ter a possibilidade de fugir. Ana Beatriz Rich, não se trata, o que o professor Cristiano Villela está dizendo, não se trata de pré-julgamento, mas de análise de perfil. Você sabia que, nos Estados Unidos, tem aqueles crimes que, horrendos, mata a família dentro de casa, mata a esposa, a esposa mata o marido, ou mata os filhos. Mais de 80% dos casos, quem é o culpado, quem liga para a polícia chorando e denunciando o crime. É o primeiro suspeito. Então, claro, tem que ter um início de investigação. Agora, sabe que eu fico, meio às vezes, desanimado? Tem regime semiaberto, mas não tem colônia penal. Tem regime aberto, mas não tem casa do albergado. O preso tem direito a trabalhar, porque ele tem direito a descontar um dia de pena a cada treino de trabalho, mas o presídio não dá condição de trabalho. Ele teria que, a lei e a execução penal mandam ressocializar, mas ele vira membro de organização criminosa. E agora, o presídio de segurança máxima é de segurança mínima. Pare o mundo que eu quero descer. Capês, eu acho que, além de tudo que você falou, existe um ponto de extrema importância. Nos últimos tempos, a gente tem discutido muito sobre as péssimas condições dos policiais e dos agentes penitenciários no Brasil. Não me parece ser muito difícil que algum criminoso, de alguma forma, se aproveite dessa situação de vulnerabilidade desses agentes penitenciários para tentar fazer com que ele consiga uma fuga ou algum tipo de vantagem, trazer o celular, trazer alguma coisa para a comédia diferente. Então, assim, a gente tem um problema de uma complexidade infinita, porque, além de ser uma escola do crime dentro das prisões, além de termos gente presa sem precisar e de não ter quem precisávamos que estivesse preso, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande das pessoas que trabalham no sistema carcerário. E isso gera insegurança. Muito temos dito a respeito da necessidade de se instaurar mais mecanismos de inteligência nas atividades fim da polícia, não só na alta cúpula, porque são essas pessoas que são as mais fáceis de serem cooptadas por uma atividade. E, de novo, aqui ninguém está chegando à conclusão de que foi alguém de dentro da penitenciária que auxiliou essas duas pessoas a saírem. Mas, de fato, é muito curioso se isso não tiver acontecido, porque, além de tudo, a notícia nos traz que eles saíram pelo teto durante um banho de sol. Como alguém consegue sair pelo teto? Se tem todos aqueles arames e todas aquelas coisas? Então, assim, a gente fica com uma dúvida afundada, como dizem os juristas, com relação a quem auxiliou essa fuga a acontecer, mas eu só gostaria de deixar essa observação aqui, que o problema é muito mais complexo do que só esse. Diogo da Luz, se ele saiu pelo teto, ele é o Homem-Aranha, não é o Tatu, né? Eu estava precisando dar o apelido dele, eu acho. Agora, eu queria que você também refletisse comigo o seguinte. O Brasil vem negligenciando, criminosamente, o combate ao crime organizado. Por conveniência política, seja porque dá muito mais ibope, ou seja, a imprensa se interessa muito mais pela fofoca e pela intriga política do que pelo combate. Você vai prender um político porque está com a arma registrada no nome do filho, não no nome dele, descarregada e de valor efetivo. Aquilo é manchete. Prende uma grande organização de narcotráfico, que está explorando drogas, exportando drogas, e vai lá nas páginas policiais aqui. Isso estimula, claro, os órgãos de controle a procurar projeção através desse tipo de ações. Então, em primeiro lugar, nós deixamos florescer o crime organizado. No Rio de Janeiro, foi no governo Brizola. Pode até ter focos antes, mas foi no governo Brizola que começaram as organizações criminosas a dominar as favelas nos morros cariocas. Onde escravizam aquela população civil miserável que é obrigada a morar lá. Até policiais moram lá. São aterrorizados diariamente por essas organizações. Aí faz acordo com o poder público. Não sobe aqui e a gente segura a onda. Porque o tráfico está dando mais dinheiro que assalto na rua. E vamos levando no Brasil tudo com o jeitinho brasileiro. Estamos chegando num ponto que nem presídio de segurança máxima segura mais o preso. Porque, é claro, o poder de corrupção que essas organizações passaram a ter são enormes. E você não vai mais achar esses caras em favela. Você vai achar morando em coberturas de luxo em bairros nobres, em barcos, em lanchas, nas boates. O dinheiro já está devidamente lavado em postos de combustível, lavanderia de roupa, restaurantes, concessionárias, todo tipo de negócio. E não adianta ir lá. Eu fui com o Procon, baixei nos postos. Esses postos são do PCC. Vamos para cima. Estava tudo em ordem. Tudo. Doutor, mais alguma coisa? Nosso combustível é um exemplo. O problema não é esse que eles querem ganhar. Ali é para lavar dinheiro. Faz até concorrência desleal com o trabalhador, empreendedor honesto. Diogo, que tristeza, não? Se bobeares vão lançar um selo PCC, produto combustível certificado, e acabar vendendo mais. É impressionante. O governo, os governos no Brasil, de maneira geral, estão desmoralizados. Você deve lembrar, Capês, que... Tá, só um minuto, preciso te dar uma informação para você. São 14 horas e 32 minutos. 14 horas e 32 minutos, Diogo da Luz, com vocês. Vamos lá. Mas você deve lembrar que no Congresso havia um rito da medida urgente, urgência urgentíssima. Foi uma forma de desmoralizar o Congresso. Porque é urgente, urgente. Urgência urgentíssima. Só no Brasil. Só no Brasil. E agora a gente tem presídio de segurança máxima. Leva aquela impressão. Então, nós temos o presídio de segurança mínima? Ou de segurança nenhuma? Quer dizer, qualquer presídio tem que ter segurança. Ponto. A segurança é necessária para que ninguém fuja. Não pode ter. Sabe, quando você começa a fazer nomes compostos para explicar alguma coisa, fique preocupado porque a coisa não está fazendo muito sentido. Esse é um grande problema. Mas o governo está realmente desmoralizado também pelo fato de que está perdendo a corrida para o narcotráfico. Está deixando isso crescer solto por aí. E cada vez fica mais difícil de segurar. Nós já temos, segundo dados da Unesco, o custo, a movimentação de dinheiro do narcotráfico no mundo é do tamanho do orçamento brasileiro. Ou seja, se o narcotráfico fosse um país, ele seria do tamanho do Brasil. E o grande problema é que esse narcotráfico, ele é muito grande aqui, nem tanto distribui quantidades enormes de drogas aqui, mas muito dinheiro para corromper muitas pessoas. Dizem que tem perto de 100 mil pessoas em função do narcotráfico no Brasil já. E o pior disso tudo, os grandes consumidores são a Europa, Estados Unidos, que fazem de conta que não tem quase nada a ver com o problema. De vez em quando fazem alguns trabalhos de parceria e nós ficamos com o problema. Porque 98% da cocaína, que é a droga mais cara que tem, é fabricado nos altiplanos da Amazônia. Quase nada no Brasil. É no Peru, na Bolívia e na Colômbia. Mas grande parte dela passa pelo Brasil corrompendo uma enormidade de pessoas e trazendo muito mal. E o Brasil precisava, mais do que combater, precisava ir na ONU e convocar todos os países, especialmente Estados Unidos e os países da Europa, para participarem da solução desse problema, que é mundial, mas ele é principalmente da América do Sul. Leandro Ferreira, sem combater o narcotráfico e as organizações internacionais de drogas, eu acho que fica muito difícil você buscar alguma política de segurança de médio e longo prazo. Sem dúvida, Capês. Eu acho que você foi bem claro em dizer que o crime do narcotráfico é também um crime contra a economia pública. Ele impõe concorrências desleais, ele passa por um processo de lavagem de dinheiro que tem a ver com evasão, de divisas, ele passa por um processo de tentar desarticular agentes de segurança também por meio do dinheiro, que pode ser o que aconteceu nesse caso específico do Rio Grande do Norte. E acho que é por isso que avança no mundo inteiro novos entendimentos sobre como lidar com o narcotráfico. Parte do narcotráfico, por exemplo, é abastecido por recursos com a maconha, que é uma droga que esses países avançados, Estados Unidos, boa parte da Europa, Uruguai, Portugal, está legalizando e legalizando para poder cobrar imposto. Nós não estamos falando aqui de legalizar o crack, ninguém vai encontrar isso na farmácia em lugar nenhum, mas nós estamos falando seriamente, como tem feito o presidente Fernando Henrique Cardoso já há alguns anos, como tem feito os movimentos que discutem redução de danos em relação às drogas no Brasil, de talvez avançar, pelo menos para a regulamentação da cannabis medicinal, para avançar para a regulamentação da cannabis de uso recreativo, para que a gente possa ter uma alternativa para aquele cidadão que faz uso disso, não ter que se colocar em perigo e ainda abastecer o narcotráfico que tanto oprime as comunidades do país onde ele atua. Então eu acho que precisamos debater seriamente a descriminalização de algumas drogas, a possibilidade de comercialização de algumas delas, tendo em vista que o seu uso é menos danoso, inclusive, do que o álcool, muitas vezes, o caso de jeito, vai lá e dirige depois de beber, é um custo para a sociedade muito grande. É evidente que algo como a cannabis pode ter um impacto semelhante, mas é melhor tributar, cobrar imposto e lidar com as consequências com isso da forma mais saudável possível, sem expor ninguém aos perigos do narcotráfico. Essa teoria da descriminalização das drogas não é só do Leandro Ferreira, claro, essa é uma posição muito defendida por políticos de esquerda, mas é também posição de algumas autoridades ligadas à área de segurança. O problema é o seguinte, você, claro, acabaria com toda aquela organização criminosa por detrás. Mas eu pergunto o seguinte, como é que eu diria para a minha filha, não use drogas se a droga é legalizada, é permitida? Ela teria um efeito pedagógico muito perigoso à descriminalização. Isso tem que ser considerado também. E, de fato, combater o narcotráfico, os Estados Unidos despejaram bilhões de dólares. O governo Reagan, Nancy Reagan, foi a primeira dama norte-americana, esposa do presidente Ronald Reagan, considerado o presidente mais carismático da história dos Estados Unidos, fizeram várias campanhas e os Estados Unidos está completamente tomado, está tomado pelo narcotráfico. Verdadeiras gerações se perdendo com a propagação da droga naquele país, principalmente com a abertura da fronteira com o México, estão entrando vários narcotraficantes numa política equivocada do democrata Joe Biden. É uma questão para ser debatida. Eu sou contra a descriminalização das drogas. Nós temos que buscar outras alternativas, mas não é o que estamos debatendo hoje, mas foi bem lembrado pelo professor Leandro Ferreira. Obrigado.